São pessoas que estão chegando pra cada vez mais na nossa vida. Aqui a gente trabalha assim, pessoal, no cenário, né? Que é um cenário que passa muitas visualizações mensais. E a nossa marca tá ali, do Vovonésio, que logo, logo vai ter o Salgadinha do Vovonésio. Santomé, parceiro nosso aí, tem já uma placa instalada aqui, bem bonita, bem legal. A gente faz esse trabalho de meio que visual, entendeu? É o marketing direto. A gente não precisa ficar falando toda hora deles, mas eles estão sempre saindo no vídeo. A marca deles estão saindo no vídeo. Como a gente tem um cenário de 500 milhões de visualizações por mês, 500 milhões de visualizações por mês, a marca, em alguns milhões, ela sai junto. Ela vai viajando junto e pra outros horizontes. Né? Estar bem, hoje ela é estar no mundo. Ô, rapaz, pera aí. Dá um abraço aqui. Um abraço. Um abraço, homem. É isso. Eu tô tudo moiado, cara. É mesmo? Ah, tá calor. Eu vou pegar o ventilador.